Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, a gente vai conversar com vocês a respeito da situação envolvendo os pré-candidatos à eleição do Clube do Remo. Novas confirmações aí de pré-candidatos e também outros que estudam aí, lançarem suas chapas para essa eleição do Leão Azul Paraense, que acontecerá no mês de novembro. Vamos também conversar a respeito da campanha do Sub-20 do Clube do Remo na Copa do Brasil. Eu também quero conversar a respeito de uma situação envolvendo o reconhecimento de títulos do Leão Azul Paraense na CBF. Vem com a gente! Já peço para você que é novo ou nova por aqui que se inscreva no canal, ativem o sino de notificações. E lembrando assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de duas camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Deixa o like! É muito importante para que esse vídeo chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei. É de graça, então não esqueça. É só clicar que vocês estarão ajudando demais a gente por aqui. Deixa o like, pessoal. É muito importante. Esse vídeo tem o apoio para o patrocínio da Pet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros. Sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e saque imediato via Pix. É só pegar do celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Bom, pessoal. Eu queria primeiramente começar conversando com vocês a respeito dessa situação de tentativa do Clube do Remo de reconhecimento de título lá na CBF. Vocês estão lembrados que recentemente o Atlético Mineiro conseguiu, junto à CBF, o reconhecimento do título brasileiro de 1937. Sendo assim o primeiro campeão nacional do brasileirão. É uma questão muito polêmica, porque é um título muito antigo, com poucas equipes que disputaram. Mas, assim, trazendo aqui para a nossa esfera de reconhecimento, a gente observa que muitos historiadores, principalmente do Clube do Remo, que torcem para o Leão, já falam há muito tempo sobre esse reconhecimento. Sobre o Remo lutar na CBF por esse reconhecimento do tricampeonato da Copa Norte e Nordeste ali no final da década de 60 e início da década de 70. O Remo ganhou em 68, 69 e 71. Então, seria uma espécie de tricampeonato nacional, caso a CBF reconheça esses títulos. E depois do jogo do Brasil, a cúpula da CBF estava aqui em Belém, e o Remo, junto com o Sport, Ceará e Fortaleza, entraram com esse pedido aí, já que essas equipes nordestinas também têm títulos para serem reconhecidas. Então, o Remo está aí tentando esse reconhecimento desses três títulos ali do final da década de 60 e início da década de 70. Como eram campeonatos bem valorizados na época, inclusive o Felipe Chaves, lá da página Enciclopédia do Leão, que participou de um podcast aqui no Chaves Remista, ele explicou muito bem detalhado sobre como é que funcionava o Brasil naquela época em termos de competições nacionais. É um assunto polêmico, tem gente que não liga muito para isso, tem gente que liga, tem gente que quer reconhecimento, tem gente que não quer, tem gente que quer correr foco nos títulos futuros, né? Mas é uma questão aí que o clube está tentando, né? De reconhecimento desses títulos nacionais. Tem também aquela questão envolvendo o título de Caracas, né? De 1950, enfim. Todas as questões polêmicas que a CBF, inclusive, né? Está envolvida com essa homologação de alguns títulos aí, bem antigos, inclusive, né? Lembrando que na década passada o Palmeiras e o Santos foram os mais beneficiados com esses novos reconhecimentos da CBF, de Taça Brasil, de Roberto Gomes Pedrosa e passaram a ser os maiores campeões brasileiros. Hoje, o Palmeiras já está aí com 11 títulos nacionais, o Santos tem 8, né? São os maiores campeões nacionais, segundo esses novos reconhecimentos da CBF. Então, o Remo está tentando aí, né? Conseguir esse reconhecimento junto à CBF. Eu queria muito que vocês comentassem o que vocês acham desse assunto de reconhecimento de títulos. Inclusive, essa matéria foi trazida lá pelo Diego Beckmann, do DOL, tá, pessoal? Explicou de maneira bem detalhada sobre essa questão aí, envolvendo essa tentativa de reconhecimento de títulos. Galera, o clube do Remo, né? O Simbazinho aí está com uma campanha bem interessante de novo na Copa São Paulo. Copa São Paulo, não. Copa do Brasil, perdão. Sub-20. O Leão que ano passado foi eliminado na terceira fase, na competição, na fase quartas de final. E esse ano está repetindo a campanha. O Remo já chegou aí na terceira fase da Copa do Brasil, sub-20. E agora vai enfrentar a equipe do Grêmio, do Rio Grande do Sul, em duas partidas. Primeiro jogo em Belém, o segundo jogo lá no Rio Grande do Sul, tá? Dia 13 e no dia 20 de setembro, tá, pessoal? Já agora, quarta-feira, tá? Dia 13 e agora, quarta-feira, o primeiro jogo entre o Clube do Remo e Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Inclusive, o Remo tem uma das melhores campanhas aí da Copa do Brasil. Tem o melhor ataque, tem uma das melhores defesas aí da competição. Lembrando que o Remo vem de um placar agregado contra o São Raimundo de Roraima. Vence no primeiro jogo por 4x0 lá em Boa Vista. E o segundo por 6x0 no Baenão. Então, Simbazinho aí tentando fazer história, né? Seria muito histórico o Remo chegar numa semifinal de Copa do Brasil, sub-20. Coisa que nunca aconteceu. Lembrando uma campanha boa também, que teve inclusive há 10 anos atrás. Quando aquela geração do Rodrigo, do Jaime, do Alex Juan, do Igor João, fez aquela campanha que caiu por Criciúma nas quartas de final, salvo engano, da Copa do Brasil, sub-20. Inclusive com recorde de público no Mangueirão, naquela ocasião quando o Leão, no time profissional, estava sem divisão. Então, vamos aguardar aí esse confronto contra o Grêmio. O Remo vai vender ingressos para esse jogo, provavelmente no Baenão. E o Leão estará enfrentando a equipe gaúcha nesse desavio. Tomara que ano que vem, né gente? Eu sei que às vezes é chovendo molhado aqui. que a gente consiga valorizar mais a base. E isso é a prova de que o Remo está no caminho certo. Com bons profissionais por lá, com uma rodagem maior para esses garotos, a gente pode colher os frutos. O Remo tem aí papado títulos no Campeonato Paraense, nas Copas que disputa a Copa Pará. E também, esse ano, fez uma campanha histórica na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E tem tudo para ano que vem repetir de novo essa bela campanha. E claro, a gente torce para que o Remo saiba utilizar melhor os seus ativos, os seus jogadores formados na base. Esse ano, infelizmente, a gente viu o Remo que fez uma campanha tão interessante na Copinha, jogadores perderem espaço para essas pencas e pencas de jogadores ruins que a diretoria trouxe especialmente para a Série C e deu no que deu. Infelizmente, a gente fracassou mais uma vez. Só na última rodada que a gente viu o Felipini, eu vi o próprio Henrique Vigia ganhar a oportunidade. Mas durante o ano, a base foi pouquíssima utilizada na equipe profissional. Bom, falando sobre futuro aqui, falando sobre esperança de um Remo melhor no futuro, sobre um Remo melhor, especialmente a partir do ano que vem, tentando largar o amadorismo e tentando abraçar o profissionalismo, a gente vai atualizar vocês aqui em relação às eleições do clube do Remo. Vocês sabem que o Remo hoje tem dois pré-candidatos, tinha até hoje, no caso, dois pré-candidatos já assumidos. O Magnata, o Marco Antônio Pina, que vem fazendo a sua campanha aí, vem visitando clubes do eixo sul e sudeste, São Paulo e de Rio também, lá de Fortaleza, ele já foi visitar também, vem fazendo a sua campanha, participou recentemente do debate aí contra o presidente do clube do Remo, o Fábio Bentes, e é o pré-candidato da oposição. O Jade Gardelini é outro pré-candidato confirmado, de uma terceira via, já que ele se intitula assim, inclusive hoje o Jade Gardelini aí fez uma postagem na sua rede social, falando que vai viajar ali para Rio, para São Paulo, para conhecer as instalações de clubes também, tentar se profissionalizar e montar aí também o seu plano de campanha, uma movimentação um pouco maior ali do Jade Gardelini. Tem a questão envolvendo o nome também do Benedito Sá, que pode ser também oficializado como pré-candidato à presidência do clube do Remo. E também, hoje surgiu o nome aí do Renan Bezerra, tá pessoal? Do Renan Bezerra, que na atual gestão do clube do Remo, na atual gestão sob o comando do Fábio Bentes, o Renan Bezerra, ele foi o diretor de marketing do clube, né? Tudo que envolvia o marketing do Remo, ele foi o responsável, né? Nessa gestão do Fábio Bentes. E muito se falou aí nas redes sociais que o Renan seria um candidato também indicado pelo Fábio, né? Mas eu conversei com ele, ele me respondeu, disse que tem um grupo de pessoas aí na internet que quer que ele venha candidato, quer que ele seja esse nome de uma chapa que não é da situação, tá? Ele disse que não é da situação, ele não vem como indicado do Fábio, porque daqui a pouco eu vou falar sobre o indicado do Fábio. Ele seria aí também uma terceira via, assim como é o Jade Gardelini, tá? Mas ele está estudando ainda essa possibilidade de lançar a sua chapa aí, o Renan Bezerra, que foi diretor de marketing do clube do Remo na atual gestão. Então ele está estudando ainda essa possibilidade de ser candidato, mas ele disse pra mim que ele não seria um candidato indicado do presidente Fábio Bentes. Porque hoje, inclusive a informação trazida pelo Guilherme Guerreiro lá da Rádio Clube, é de que o Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, finalmente oficializou a sua pré-candidatura. Vocês estão vendo ele aí do lado do Fábio Bentes. E ele sim é o candidato indicado pela situação, indicado pelo atual presidente Fábio Bentes. pra ser o nome do sucessor aí do Fábio nas próximas eleições. O Tonhão, que é um dos vice-presidentes do Fábio Bentes, junto com o Marcelo Carneiro. E o Tonhão que tem uma vida no clube bem longa, né? A gente lembra que ele participou do acesso do Remo pra Série A em 92, participou da campanha do Remo ali na Copa João Avelã de 2000, participou também da campanha do Remo em 2005, campeão brasileiro da Série C. e se aproximou do Remo de novo agora na gestão Fábio Bentes, né? Foi um dos nomes que o Fábio trouxe pra trabalhar com ele, mas que vem sendo criticado também nas redes sociais por conta de não participar tanto das decisões aí, segundo boa parte da torcida, né? das decisões do futebol, né? Falaram até de omissão dos vice-presidentes em relação às decisões que o Fábio tomou, né? Talvez por conta disso, o que o Tonhão tenha esperado tanto pra oficializar a sua candidatura, né? A sua pré-candidatura aí. A presidente talvez tenha conversado com a família, tenha conversado também, inclusive, com o próprio presidente Fábio Bentes pra oficializar ou não essa pré-candidatura, porque tem muita coisa, né? E assim, o Tonhão, ele nunca foi presidente, né? Ele sempre participou do futebol como diretor ali de futebol, nunca como presidente mesmo, né? Nunca como presidente mesmo. Então, provavelmente, a gente vai ter um presidente inédito também, né? Assim como foi o Fábio, lá em 2018, foi um presidente inédito, a gente vai ter, provavelmente, um novo presidente, né? Porque até agora nenhum ex-presidente se candidatou aí à eleição do Clube do Remo. Então, um dos nomes mais esperados, né? Que era o do Tonhão aí pra situação trazer o seu candidato, pro Fábio ajudar na campanha, quem sabe, né? Da situação continuar, o Tonhão acabou confirmando essa pré-candidatura. Então, digamos que a gente vai ter uma eleição bem movimentada do Remo esse ano, né? Eu chutaria, pelo menos, aqui, quatro candidatos já. Colocaria o Gardelini, colocaria o Magnata, o Benedito Sá e agora o Tonhão, o Renan aí, Bezerra, correndo por fora pra oficializar também a sua pré-candidatura. Lembrando que ainda não saiu o edital, estamos aguardando o edital aí das eleições ser lançado, pra gente, sim, ver as chapas serem definidas. Ah, e uma informação a mais aí do Magno Fernandes, lá do grupo Rudol, é de que o Tonhão já tem também os nomes dos vice-presidentes definidos, tá? Trata-se do Milton Campos, o presidente do Conselho Deliberativo do Clube do Remo, e o Glauber Gonçalves, diretor comercial do Leão Azul Paraense. Então, são os nomes aí que o Tonhão teria escolhido já pra ser vice-presidente, né? Da sua chapa. Lembrando que o presidente, ele tem direito a ter dois vices, já que o Remo mudou o seu estatuto e o mandato também de três anos, né? Com direito à reeleição. E estamos aguardando aí também os nomes dos vice-presidentes das outras chapas do Clube do Remo. Queria que vocês comentassem o que vocês estão achando aí dessa movimentação, tanto de situação, de oposição, de terceira via também, pra essa eleição do Remo que acontecerá lá no mês de novembro. Beleza? Galera, deixa o like, tá? É muito importante. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva também. Verifica a sua inscrição, tá? É muito importante. Um forte abraço. Tamo junto e até a próxima. Valeu!